O barulho da cidade grande ainda abramia e rugia dentro deles, os bondes, as conversas que ainda não haviam desaparecido, o ruído da viagem até aqui, o ruído da sua vida cotidiana, que apesar de eles não ouvirem mais, os nervos tinham que superar, que sugava uma quantidade de energia da vida sem perceber. Mas havia aqui uma quietude, o silêncio tinha um efeito paralisante, como se um barulho constante de longa duração cessasse subitamente. Durante um bom tempo, eles não falaram nada, acalmaram-se pelos caminhos sombreados, pela superfície serena do lago, pelas árvores.